Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Primo do Primo de Meu Pai. Eu sou formado em Direito e Ciências Contábeis e este é um projeto de liberdade financeira. Vamos juntos quebrar as correntes de contas e de dívidas? Este é um projeto de liberdade financeira com foco na educação financeira. Nós tentamos, queremos, desejamos obter essa liberdade financeira por meio da educação financeira. Nosso canal é um projeto de educação. Se você gostar deste vídeo, peço a você, por gentileza, que se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dê o joinha, dê o like, curta, comente, faça sugestões, tá certo? E eu vou deixar ao final duas telinhas com mais conteúdo para você de educação financeira e investimentos, tá bom? Todos os ativos mencionados aqui, nos mais de 700 vídeos, gente, em todos os vídeos do canal, são mencionados como objeto de estudo. Não são recomendação de compra, de venda, nem de manutenção de ativos, tá, gente? Este vídeo, gente, nós estamos fazendo em desagravo ao inscrito no canal, um inscrito querido, um amigo querido, né? Que sempre nos apoia, apoia toda a equipe do canal. E ele se aborreceu bastante ontem num grupo de rede social. Eu não vou denominar qual é a rede, tá, gente? Bom, a proposta do canal é uma proposta questionadora, certo, gente? O canal tenta utilizar todos os recursos que todos os canais do YouTube e todas as mídias, inclusive convencionais, utilizam. Que é atrair seu público, atrair o interessado, de maneira legítima. Então, nós do canal Primo do Primo de Meu Pai, repudiamos as acusações levianas dos odiadores, conhecidos popularmente como haters, né? Seja no YouTube, seja em outras redes sociais. Nós repudiamos quais que há acusações levianas e responsáveis dessas pessoas. Fazemos também uma advertência aos haters, aos odiadores, né? Aos inconformados com o trabalho dos outros. que vocês se atenham às suas vidas, que vocês não agridam nosso canal, a equipe do canal e inscritos do canal. E as pessoas em geral. Onde é que está a civilidade, gente? Não é possível, a civilidade acabou. É isso mesmo, pessoal. A educação, as boas maneiras. Você pode discordar do outro, mas não ataque o outro. Não xingue, não ofenda. É o ataque ad homina, né? Você está se referindo à pessoa, você discorda da ideia. Você pode discordar do que ele está falando, mas não agrida, gente. Vocês não receberam educação doméstica, senhores haters, senhores odiadores? Por favor. O nosso canal, pessoal, fez um vídeo, esse vídeo que está aí na tela. 22 bilhões para a OIBR. É um questionamento. Senhores haters, Na miniatura do vídeo tem ali interrogações, viu? Na descrição também há interrogações. No título há interrogações. Na descrição também. Tá certo? A equipe do canal tem uma série de atividades profissionais. O canal ainda não é remunerado. Então, como o ritmo do canal é muito forte, nós produzimos muito, pode ser que a equipe tenha cometido um equívoco ou outro. Somos humanos. Mas, no geral, pessoal, o vídeo, esse vídeo aí, 22 bilhões para a OIBR, é uma interrogação, um questionamento? Está correto. Não é? Aseveramos logo no início que a empresa está em dificuldades com a dívida enorme. Isso em todos os vídeos relativos à OI, nós falamos isso. Nós trabalhamos com dados da realidade. Não trabalhamos com ficção, com propaganda, com mentira. Não, gente. Nós indicamos logo no início que a empresa está em dificuldades. Ela está em recuperação judicial. Temos vídeos específicos até sobre recuperação judicial da OI. Mesmo que o canal não seja acionista de determinada empresa, e eu não vou confirmar se é ou se não é da OI, nós fazemos vídeos de estudo sobre todas as empresas, inclusive as que os inscritos pedem. Nossos inscritos aqui são muito queridos. Por isso esse vídeo te desagrava ao nosso inscrito, o nosso querido amigo. E te desagrava ao próprio canal também. Reiterando, logo de início, afirmamos que a empresa está em dificuldades financeiras. O assunto tratado, um artigo trazido pela Investing.com, você pode verificar no vídeo, diz respeito a uma nova licitação que envolve em torno dessa quantia, 22 milhões de reais. O canal ressalta até durante o vídeo que a OI pode participar dessa licitação se ela estiver em condições técnicas e aptidão jurídica. O que é aptidão jurídica, pessoal? Para você, Heiter, o adiador que não sabe, para você participar de uma licitação, você tem que ter aptidão jurídica, que envolve também a questão financeira e aptidão técnica. Então a OI só participará desse evento se ela estiver em condições boas, financeiras, com conhecimento e ferramentas técnicas para atuar no objeto a ser licitado, no setor, na concessão, autorização, enfim. Então nós deixamos isso bem claro neste vídeo, gente. Bem claro. É óbvio que uma empresa, quando ela quer arrematar uma autorização, uma licitação, ela realizará o desembolso. Isso é óbvio, isso é claríssimo, gente. O que nós narramos no vídeo é a possibilidade de gerar o valor total dessa licitação. E nenhuma empresa, ou melhor, toda empresa que entra num processo licitatório, um certame, que envolve a licitação, seja autorização ou concessão, nesse caso telefonia, ela fará um estudo prévio, ela verificará a possibilidade dos lucros. O governo não pagará ela para entrar. Claro, isso é óbvio. Nossa audiência qualificada, consciente, educada sabe disso. Claro, não os reitas, não os odiadores. A empresa, as empresas, porque o recurso envolvido é muito grande, certamente entrarão, mas elas farão, farão, como fazem atualmente, pesquisas, estudos técnicos para verificar a viabilidade do negócio e a possibilidade de lucros. Caso a Oi participe, ela vai ter que estar, como já falei, saneada, do ponto de vista financeiro, sem pendências, na área jurídica, e demonstrar condições técnicas. E pagar, arrematar, é lógico. O governo não vai pagar para ela prestar serviço. Ela que vai arrematar a concessão. Isso é óbvio, gente. Se não ficou claro no vídeo, nós estamos esclarecendo isso, gente. Nem precisava a gente explicar, né? Para a nossa audiência qualificada, nós temos atualmente mais de 350 inscritos. Nosso canal é novo, começou em maio, mas tem 350 pessoas muito qualificadas. Então, nós estamos explicando aqui para os haters, para eles pararem, os odiadores, de agredir as pessoas, inclusive inscritos nossos. Que coisa triste, pessoal. Que coisa triste, lamentável. Resumindo, é óbvio que a Oi, atualmente, não tem condições de arrematar essa futura licitação. Essa futura concessão, não é? Então, não tem condições de arrematar hoje. Mas o canal, com o vídeo, fez uma proposição de estudo, um questionamento, gente. Como eu já disse, há interrogações na miniatura, no título e na descrição do vídeo. E durante todo o vídeo, nós falamos que é um estudo, que é uma possibilidade. Ninguém está afirmando nada que a Oi receberia esses 22 bilhões. Não, gente. Nós temos plena consciência e deixamos registrado no vídeo original, ao qual estamos fazendo esse aditivo, esse aditamento, que a Oi hoje é super endividada, está em recuperação judicial. Desejamos até no vídeo que ela realiza o turnaround. Turnaround é o que, gente? Em resumo, voltar a crescer, a dar lucro, a remunerar o acionista, a cotação a aumentar, a ser valorizada. Então, o vídeo dos 22 bilhões para a Oi é um questionamento, é uma proposta de estudo. E um fornecimento de informações para todos do mercado, em especial para o acionista da Oi, dessa possibilidade, dessa nova licitação. É lógico, repisamos, que ela só participará se tiver condições financeiras, jurídicas e técnicas. Caso ela realiza o turnaround, caso ela pague as dívidas atuais, caso ela tenha caixa para participar, é óbvio que várias operadoras de telefonia, gente, participarão, não é só a Oi que vai arrematar essa concessão bilionária. É lógico. A intenção do nosso canal foi despertar o estudo e mostrar as possibilidades da Oi se ela realizar um turnaround. Esse foi o foco. É óbvio que não é a empresa que vai receber os 22 bilhões da concessão. Então, ela vai pagar ou elas irão pagar? Elas pagarão? Elas arrematarão a concessão? Isso é lógico, é óbvio, é claríssimo, gente. Pode ter algum equívoco no vídeo primordial, inicial, originário, que tenha gerado alguma dúvida? Pode. Somos humanos. Perfeito só o nosso Senhor Todo-Poderoso, o nosso mesmo Cristo Santo, só eles, nós humanos, podemos errar. Pode ter havido algum equívoco que levou algum odiador, algum hater a pensar que a Oi vai receber esse dinheiro? Pode. E se houve esse erro, gente, nós até retificamos com este vídeo aqui. E deixamos claro, esses 22 bilhões da concessão são pagos por quem arrematar no leilão a concessão, na licitação. Se for sob a forma de leilão, é uma forma de licitação, né? Ou outra forma. O arrematante é que paga. Agora, é lógico, a intenção do canal foi demonstrar que, pagando este valor, o arrematante, a empresa de telefonia, ou as empresas, têm estudos, terão estudos técnicos, sobre os possíveis lucros, e faturarão muito. Essa foi a intenção. Foi deixar marcado a perspectiva, a possibilidade de uma perspectiva de lucros para a Oi, e para as demais empresas. Então, foi baseado no artigo do Investe.com. Você pode olhar até o vídeo, novamente, se você quiser. Tá certo, gente? Então, um esclarecimento, e um desagravo esse vídeo, para os nossos queridos inscritos, que estão sendo agredidos, ao defender o canal. Tá certo, gente? Nosso canal não é perfeito. Mas, esclarecemos, também, por meio deste vídeo, a intenção do vídeo, a proposta do vídeo. Proposta de estudo, de possibilidades de ganhos para a Oi. Afirmamos, novamente, o governo não pagará esse dinheiro para a Oi. Esse dinheiro, cerca de 22 bilhões, é o valor da possível licitação que ocorrerá. Concessão ou autorização. O Anatel está estudando, ainda, o modelo. E quem desejar ingressar nessa concessão, autorização, do objeto a ser licitado, é que desembolsará dinheiro para o governo para se habilitar. Agora, a partir daí, ela vai, possivelmente, obter muitos lucros. Lucros bilionários, certamente. Uma empresa ou várias empresas. E a Oi, estando bem, como eu já falei, poderá participar. Do ponto de vista financeiro, jurídico, se ela estiver bem juridicamente, financeiramente, tecnicamente, poderá participar e poderá oferir esse lucro. Por isso, é uma possibilidade, gente. Está claro, na capa, na miniatura do vídeo, criticado, no título e na descrição. Então, por fim, arrematando, se houve algum equívoco de que o governo pagaria isso a Oi, como alguns haters, odiadores estão dizendo, esse equívoco está aqui sanado, gente. Não é nada disso. Vocês entenderam errado. Ou então, o canal se equivocou ao... houve algum erro de comunicação. Mas a Oi, ela pode lucrar, reiterando, ela pode lucrar se ela estiver em condições de participar desse processo licitatório e se ela desembolsar o dinheiro do total ou de parte desse valor a ser licitado e ingressar com estudos técnicos, claro, que vão levá-la a participar, que possibilitem lucrar bastante. Foi essa a intenção do canal. Um vídeo de estudo de possibilidades lucrativas para a Oi e para outras empresas da área de telefonia, tá, gente? Setor de telecomunicações. Então, senhores haters, se acalmem. Eu vou até colocar aqui para você o que é que significa hater. Você tem que se acalmar, você tem que tratar as pessoas, você tem que ser... Você é o ser humano. Trate o outro como um ser humano. Veja o que você discorde, você pode discordar sem agredir. Tá certo, meu irmão, minha irmã? Eu vou trazer para você a definição de... De hater. Fechou aqui. Deixa eu retorne. Pronto, pessoal. Hater, em inglês, significa o quê? Odiador. Tá, pessoal? Odiador, em inglês, hater é um termo usado na internet para classificar pessoas que postam comentário de ódio ou critica sem muito critério. Difere-se de um troll que tem um comportamento diferente. O que é ser um hater? Hater é uma palavra de origem inglesa que significa os que odeiam, os odiadores. Na internet, essa palavra é para classificar aqueles clientes ou pessoas que vão até uma página para criticar, xingar. tá, pessoal? Tá aí no Google. E os antigos diziam, né? Ô, fulano enfesado. Enfesado é que tem féses presas, né, gente? Féses presas. Nada como um laxante que possa resolver esse problema, né? Tá bom, gente? Gostaram do vídeo de desagravo, de explicação para os haters? Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dê o like, curta, dê o joinha, comente, faça sugestões, e compartilhe com pelo menos cinco amigos seus. Ao final, vou deixar duas telinhas com mais conteúdo para você. Faça um pedido a você, Reiter. Se controle, procure ajuda psicológica, psiquiátrica, tá bom? E se conscientize de que o outro é um ser humano igual a você. Merece seu respeito. Você pode discordar, se agredir. Tá bom, meu irmão? Tá bom, minha irmã? Que o Senhor Deus Todo-Poderoso abençoe vocês todos. Desejo um enorme sucesso em seus investimentos e que a verdadeira felicidade esteja em sua vida. Um abraço aos meus amigos queridos inscritos no canal. tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.